Depois desta apoteosa até tenho medo de falar. Mas vou ser breve. Antes de mais, bom fim de tarde, início a todos e a todas. Só trago aqui um pequeno ponto de reflexão. Sim, está melhor. Que vem no seguimento da... Ontem tive a oportunidade de poder assistir ao Congresso Internacional em que também pudemos ter uma pequena apresentação da Raquel Varela dos resultados do estudo do Burnout e fizeram-me refletir durante a noite e achei que hoje era um ótimo espaço para reflexão aqui e partilha porque também é o meu primeiro congresso. Numa época em que vivemos rodeados pelos números que apontam para a existência residual de professores com menos de 30 anos constatamos que a profissão docente para além de ser constantemente estrangulada pelos sucessivos governos com medidas gravosas e penosas para a classe e para a carreira impedindo o rejuvenescimento da classe quer seja com a vinculação dos contratados quer seja com a criação de medidas de combate ao envelhecimento e ou a criação de um regime específico de apresentação a nossa profissão deixou de ser aliciante desafiadora e motivadora para os mais jovens constatamos a falta de interesse pelo caminho da pedagogia e a fuga para outras profissões tendo em conta o contributo de vários fatores o reconhecimento, a estabilidade financeira e a possibilidade de enverdar por uma carreira não precária o facto de não termos pessoas nas escolas pessoas jovens nas escolas ou de existirmos a uma redução do seu número coloca-nos uma questão fundamental no âmbito sindical de que forma poderão as organizações sindicais aliciar e cativar a atenção destes docentes poucos de forma a que o movimento sindical continue dinâmico e consiga rejuvenescer certamente que o fator experiência e o peso da sua importância são fundamentais mas a necessidade de envolvência das pessoas mais jovens é preponderante para que se consiga a propagação de ideias e de ideais de forma criativa, interventiva e empolgante é extremamente importante envolver os que ainda se mantêm no sistema os que vão conseguindo entrar no sistema e os que ainda anseiam lá chegar ao sistema para que isto aconteça é necessário que as organizações sindicais também evidem esforços para que este setor ganhe relevância quer através da criação de departamentos quer através da obrigatoriedade de pertença através de uma forma estatutária até aos órgãos de direção é uma sugestão neste sentido a Internacional da Educação tem desenvolvido esforços e influências no sentido da seguinte reflexão por que razão os jovens se afastam do movimento sindical qual a forma de captação a que os sindicatos devem recorrer a FENPROF tem implementado diversas metodologias já também nesse sentido contudo o caminho é a persistência a partilha a reflexão e a interiorização desta necessidade o Sindicato das Pessoas da Madeira tem vindo a trabalhar neste sentido eu sou um exemplo a Andréia já falou ainda temos nos nossos órgãos de direção uma menor de 30 é uma conquista é nas escolas e é no ambiente real que a ação tem de incidir torna-se premente que todas as organizações sindicais reflitam em conjunto possam tomar medidas concretas e que juntos possam engrossar o número de jovens membros nos seus órgãos de forma a que esta nova onda e uma nova perspectiva de sindicalismo a que assistimos atualmente possa aos poucos fazer parte integrante daqueles que representam e que tudo fazem para dignificar a classe e aos professores e ao 13º Congresso Nacional dos Professores Obrigada Maritza